Hoje é o quadro Por Dentro da Mágica, comandado aqui pelo querido colega, o mestre na mágica, Oscar Zancopé. Então, eu quero que você preste bastante atenção, porque está no momento de eu colocar no ar a vinheta que chama esse quadro. Põe a vinheta aí. Música Que bom! Juntos, mais uma vez. Que alegria estar com você e falar de um assunto relacionado à nossa arte. Hoje eu vou falar sobre um tema que muitas vezes é recorrente, porque muitos mágicos sempre me perguntam sobre esse assunto, que é como eu posso selecionar os números para uma apresentação. Como eu devo fazer para selecionar um número para uma apresentação? Ou os números para uma apresentação? Bom, vamos começar primeiro falando que é muito importante que o mágico, quando vai selecionar os números para uma apresentação, para um show, ele tem que conhecer e saber se a apresentação é uma apresentação para adultos, se a apresentação é para crianças ou se é uma apresentação para adultos e nesta apresentação para adultos existirão algumas crianças. Quando se sabe que a apresentação é unicamente para adultos, não há nenhum problema porque já é sabida a necessidade de que os números sejam voltados unicamente para adultos. Quando é para criança, a mesma coisa, os números devem ser voltados para as crianças. Mas quando acontece de que o contratante diz para o mágico que haverá, a plateia será de adultos, mas também existirão crianças, é que fica a coisa um pouco mais complicada. Por quê? Acontece às vezes que o mágico seleciona números para adultos e ao mesmo tempo seleciona alguns números voltados para criança. Mas quando chega no local da apresentação, não existem crianças na plateia. A plateia é unicamente de adultos. Então, o mágico fica numa situação complicada, porque ele levou números para apresentar para crianças e não tem plateia de crianças, mas também não tem número suficiente para adultos para completar a sua rotina. Então, ele acaba apresentando os números que levou para apresentar para um público de crianças e acaba não dando muito certo, porque os adultos não respondem da mesma maneira que responderiam se as crianças estivessem presentes. Então, nessas circunstâncias, a minha recomendação é sempre a seguinte. Quando houver essa possibilidade de que o contratante diga que existirão crianças lá na plateia, eu sugiro que leve a rotina completa para adultos e leve também os números para crianças. Se chegando lá não tendo crianças, é muito mais tranquilo, os números estão todos lá para adultos, a rotina está completa e fica muito mais fácil de fazer a sua apresentação e conseguir o brilho que você procura. Então, essa é a primeira fase do processo. A outra fase do processo é conhecer o local onde será executada a apresentação. Por exemplo, é importante que o mágico conheça, porque supondo que chegando no local o mágico se depara com uma situação que é assim, a plateia está distribuída de uma forma tal que existirão pessoas do lado, pessoas atrás e não tem ângulo para determinados números. E o mágico não se preparou para isso, porque ele não conhecia o local e não se preocupou em conhecer o local. Então, é muito importante, conhecendo o local, vai levar os números que não tenham implicações com angulação. Outra coisa também importante é saber se será interno ou externo. Por exemplo, se o ato será ao ar livre. Se o ato for ao ar livre, há que se preocupar também com os números que serão apresentados. Números, por exemplo, com fogo, uma vela ou uma outra chama, podem não acender, podem se apagar por questão de estar com vento num ambiente externo. Número com animais, por exemplo, pombos, passarinhos, podem voar. E isto compromete também o resultado do espetáculo. Um lenço pode voar longe e fica muito mais difícil de resolver a situação. Então, conhecer o local é fundamental nestas situações e em outras também. Por exemplo, será que o local onde eu vou me apresentar é possível fazer um salão? É possível fazer palco? É possível fazer close-up? Às vezes, o contratante contrata o mágico para fazer uma apresentação de salão. Quando o mágico chega lá, não é possível uma apresentação de salão porque as condições do ambiente não permitem. Então, ali, o mais adequado seria uma apresentação de close-up. Mas aí ele não levou os números de close-up. Então, é muito importante conhecer o local para que seja possível levar os números exatamente adequados para aquele ambiente onde o mágico vai se apresentar. Se for, por exemplo, numa pista, tomar cuidado para não usar números com água, que caia água no chão, números com papel picado, metalóide. Porque, geralmente, depois dessa apresentação, vem um baile e aí é muito complicado para os convidados dançarem com o chão molhado, com papel picado, grudando nos sapatos. E fica uma situação desagradável e o mágico também acaba não ficando muito bem visto por conta dessa situação que ele criou e deixou lá para depois o contratante resolver. Então, é muito importante, embora pareça muito óbvio tudo isso que eu disse, é muito importante estar atento a estas situações, porque estas situações é que vão fazer a diferença na sua apresentação. Então, preste atenção nisso, pense nisso e o recado está dado. Tá bom? Então, no mês que vem eu volto com mais um Por Dentro da Mágica, com a maior alegria, que Dom Bosco continue nos protegendo. Um grande abraço para você e até o próximo mês. Aí está, Por Dentro da Mágica, com Oscar Zancopé. E aí